Mas, assim, vamos avançar para a primeira grande pauta aqui. Bom, a primeira tu já falou das eleições, mas vamos falar dessa questão aí, desse escândalo que a Glaze está trazendo novos fatos em relação a ele, que é uma coisa que a gente sabe que acontece, a manipulação dos dados, para eles ficarem ali jogando com a taxa de juros e continuando a fazer políticas monetárias para os rentistas, isso aí a gente já sabe que acontece. Mas quando vem alguém que está dentro do sistema e fala, e expõe como é que ele funciona, aí a gente precisa gritar com força. Inclusive é interessante a gente trazer esse tema, porque também teve aí a sabatina do Galípolo aprovado. Então, em dezembro, a gente troca o Campos Neto pelo Galípolo. E eu já tinha dito há muito tempo atrás, uns seis meses, quando o Lula nem tinha dito que seria o Galípolo, tinha só o rumor, eu já estava dizendo, olha, o cara que o Lula indicar não vai baixar a taxa de juros como a gente acha, como a gente quer, como deveria ser. O que deveria ser? A taxa de juros do Brasil deveria ser 5%, no máximo 6%, 6% no máximo. Porque se a inflação está ali 13 e pouco, entre 13,5 e 4,5, se tu deixar a taxa de juros em 5, os rentistas ainda têm 1,5 acima da inflação. Está bom, gente. Está bom para quem tem bilhões. Olha, é festa para os rentistas, mas eles ganham 10% acima da inflação hoje. Então, é um negócio... E eu já vinha dizendo, não vai baixar. Vai baixar no máximo para 8,5, 9 essa taxa. E a sabatina do Galípolo, eu acho que ficou bem claro isso, que o Galípolo é um... É claro que é melhor que o Campos Neto, é muito melhor que o Campos Neto. Mas vai continuar assim, nessa coisinha, nesse agrado, nessas carícias do Banco Central com o mercado. Mas essa notícia aqui, a Glaze, inclusive, tweetou, ela disse assim, gravíssima nova denúncia, nova denúncia, bom que ela botou, que o relatório Focus do Banco Central é manipulado pelos agentes do mercado financeiro. Foi o próprio gestor de um desses fundos, Pedro Senise, da Scopus, que apontou a fraude. É o mercado que manda no BC Autônomos. É crime e tem que ser investigado. Escreveu a Glaze Hoffman lá no Blue Sky dela. Aliás, não voltaram para o Twitter, ninguém aí voltou para o Twitter, por favor. Então, assim, essa declaração desse Pedro Senise, da Scopus, essa foi no painel Cenário Brasil, oportunidades e riscos, no Convex Day 2024, no estado de São Paulo. como eles gostam desses eventos, Convex Day, é um convescote de rentistas, resumindo. Então, ele disse nessa semana, ele disse que o mercado financeiro forma grupos que se organizam para ajustar, entre aspas, foi a palavra que ele usou, o relatório Focus e influenciar as decisões do Banco Central. Entre aspas aqui, gente, é tudo combinado. Entre aspas, é o que o Pedro Senise, esse que é um dos caras que participa do Focus, ele falou, não somos nós que estamos falando, gente, não é a Glaze que está falando, é o cara que participa das sugestões, dos dados, lá do boletim Focus, que falou que é tudo combinado. E aí vem junto com os indícios ali que o Eduardo Moreira já tinha trazido na denúncia dele, então vai ficando cada vez mais desmascarada essa farsa de como é que funciona esse sistema. E a gente soma isso ainda ao papel da mídia, da mídia corporativa, nesse cenário aqui. Eu estava dizendo ontem, Opadula, que eu assisto o Jornal Nacional e o da Globo, quando eu posso, não assisto todo dia. O pessoal até me critica que eu assisto, mas a gente tem que assistir, pessoal, não é que eu compartilho as notícias que saem ali, eu assisto, para meter pau, para criticar. Inclusive, eu sempre falo isso, não compartilhem as notícias da mídia golpista. Vocês podem até ir ali, assistir, ler, mas faz a crítica. E não compartilhem nas suas redes. Quando quiser compartilhar uma notícia nas suas redes, vai no 247, no ICL, no Brasil, de fato, que vai ter as mesmas notícias lá, só que com o nosso texto, com a nossa visão. Porque a Globo, o Estadão, a Folha, mesmo quando tem uma notícia que é favorável a nós, que a gente gosta, ali no meio do texto eles botam a jogadinha deles, entendeu? Para complicar o... Então, vai na nossa mídia quando quiser compartilhar, né? Mas eu estava dizendo o seguinte, Padula, quarta-feira eu assisti o Jornal da Globo e assim, foi meia hora daquele furacão, né? Que nem foi furacão direito, se descaracterizou por completo ali, Mas ficou meia hora aquilo ali, tá? Teve furacão no Vietnã duas semanas, eles nem deram a notícia, foi muito mais grave do que esse da Flórida, o furacão do Vietnã. Bom, o Padula é biólogo aqui, sabe muito mais do que eu dessas coisas, né? E assim, depois da meia hora do furacão, veio 15 minutos, assim, dizendo que a nossa economia está terrigosíssima, que está um horror, a inflação está disparando, e aí eu fiquei olhando, procurando onde é que a inflação está disparando, fui me informar, não tem disparada de inflação nenhuma. Mas então, esse é o quadro, é os picaretas esses das instituições financeiras no Boletim Fox, fazendo o ataque por ali, a mídia faz o ataque por outro lado, e aí eles vão subindo a taxa de juros, né? É isso, né, Padula? Não, com certeza, né? E a própria questão do, se você pega do furacão, né? Que chegou realmente avançando lá, categoria 5, que é a máxima, aí estavam até cogitando de aumentar para a categoria 6, criar uma nova categoria, e a hora que tocou o solo, ele baixou para a categoria 2, né? E aí mataram, mataram, morreram, né? Acho que 13, 18 pessoas, não que não sejam importantes, só que no mesmo dia, morreram 30 e tantos palestinos, né? E você não ouve um pio, você não vê os 30 minutos mostrando o que o nazionismo tem feito lá contra o povo palestino, né? E a questão da taxa de juros, esses com luz, esses com chavos que são feitos, enquanto você estava falando, eu estava pensando, caramba, isso daí sempre aconteceu, provavelmente, né? Só que agora, com rede social, com facilidade de comunicação, o WhatsApp, a facilidade de acordos que eles fazem entre eles, é muito mais fácil. Então, antigamente, talvez isso acontecesse, só que era um pouco mais complicado, porque ou eles teriam que se reunir pessoalmente antes, ou teriam que ligar, né? E os telefones não eram tão simples, talvez o pessoal não saiba, né? Mas não era tão simples como é hoje em dia. Então, a gente sempre sabe que essa propaganda negativa, né? Da economia, não porque a inflação está crescendo, porque precisamos aumentar juros para conter o consumo. Só que, ao mesmo tempo, já dando um spoiler, né? Do nossa pauta seguinte, talvez, por que a inflação, inclusive, desse mês, o IPCA aumentou. Por conta da bandeira vermelha, né? Que é a falta de chuva, que é a energia elétrica, que a gente vai comentar um pouquinho. Nem ninguém fala isso, né? Eles só criticam na hora que você está melhorando na economia, na hora que você está distribuindo renda, na hora que você fala, beleza, precisamos arrecadar mais dinheiro, então, qual que é a proposta que o governo está fazendo? Vamos taxar os milionários, né? Proposta que, até então, a gente sempre ouviu falar que era preciso e ninguém teve a coragem de chegar e apresentar um projeto desse. Por quê? Porque vai pegar aquele 1% da população e vai atrapalhar eles ganharem um lucro que não vai ser exorbitante. De novo, não é que eles não vão lucrar, eles vão continuar lucrando, só que vai reduzir o lucro deles. E eles não querem isso daí. Mas não pensam, obviamente, e automaticamente, quem está por trás disso? Os donos dessas redes, das redes de comunicações, essas cinco grandes famílias de comunicação. E, óbvio, que eles têm que fazer a propaganda negativa para que se crie esse pânico, esse inconsciente coletivo seja contaminado de que não precisamos combater esse mal que é a inflação. Quem vê, pensa que nós estamos na inflação do Milley, aquela inflação lá, caixapante, que está consumindo, que está colocando o povo na fome. E é engraçado que essas mesmas análises, olha como que, isso é importante a gente ter essa memória, como que essas, as próprias agências de classificação, que de repente voltam a aparecer agora, aumentando taxa de crédito no Brasil, não apareciam durante a gestão do governo passado. Você não ouvia falar. não se falava em inflação, falava-se somente, bom, primeiro que não tinha lá grandes propostas vindo do inominável, mas quando falava-se, falava-se um discurso positivo a respeito de retóricas neoliberais, de entrega, de privatização, de desburocratização na questão do Estado, entregando tudo para o particular. então agora a gente está vendo que é um governo que assume uma proposta de valorização da indústria, é um processo que a gente está tentando e é algo que precisa ser feito, que é a reindustrialização e automaticamente não querem que isso aconteça. Então você tem que criar esses fantasmas, igual surge o fantasma do comunismo, o fantasma do socialismo. Então é uma maneira de você criar esse medo na cabeça das pessoas e propagando isso aí na televisão, que é o meio mais fácil de você assistir, você está cansado, igual a gente sempre fala, você está cansado, você senta, liga no sofá, aperta lá uma TV Globo e começa a ver e ouvir aquilo. Mesmo que você não concorde, você está ouvindo aquilo. E aí você, de alguma maneira, você acaba assimilando, você não vai conseguir parar para discernir, analisar. São poucas as pessoas que infelizmente, como o nosso público aqui, que vem, senta para ouvir uma discussão mais aprofundada e entender o que se passa efetivamente. E aí esses relatórios, essas nuances vão aparecer depois que Campos Neto for embora, vai vir muita podridão, assim como aconteceu na época do ex-juiz Sérgio Moro. As coisas aparecem, não há mal que dure para sempre e essa podridão toda vem à tona. O que não pode acontecer é ela simplesmente vir à tona e os culpados seguirem livres, leves e soltos. Eles devem ser punidos porque não é uma coisa pontual. Ah, que pena, aumentou a taxa de juízo, mas quanto que isso prejudicou a população. Então, a gente precisa que a lei pese também para esses ricos. Essa lei que a gente sabe que é uma lei burguesa, mas ela deve também pesar para o lado deles e ser isenta acima de tudo. que a lei que ela deve ser que ela serve. Obrigado.